Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car! Meus queridos, hoje eu tenho um unboxing, eu acho que é assim que fala, unboxing, eu fico meio perdido nessas palavras, mas muito especial, mas antes de eu mostrar pra vocês e falar, tenho algo muito importante pra vocês, que uma coisa está ligada a outra, galera, eu estou sendo muito abençoado lá pelo papai do céu, né, por Deus, só tenho a agradecer por tudo que ele tem feito na minha vida, e como forma de agradecimento a vocês, né, e claro, primeiramente a Deus pelo que tem acontecido na minha vida, né, mais pra frente eu quero até bater um papo com vocês até a respeito sobre isso, né, e não é só questão financeira não, galera, a felicidade não está só no dinheiro, mas vocês vão entender isso mais pra frente. Galera, vou fazer um belo sorteio pra vocês, olha que legal, vou sortear esse fusca no Instagram, né, depois desse vídeo aqui, vai ser mais ou menos entre três semanas, vai escalar um por trinta e dois, ó, ele abre as portas, olha que bacana, é da minha coleção pessoal esse daqui, tá galera? Ele é da minha coleção pessoal, ele é da minha coleção pessoal, ele é da minha coleção pessoal, eu vou estar sorteando ele lá no Instagram, ele ficava até aqui, inclusive, ó, ele deu lugar a essa miniatura que eu ganhei da loja O Mundo das Miniaturas, ó, tá vendo como eu já estou cheio de bênção? E essa daqui, ó, e essa daqui eu ganhei também, vou estar falando daqui a pouco, vocês vão entender. E não vai ser só um sorteio, vai ser dois, ó, dessa miniatura aqui também. Que é um Apollo, eu tinha falado até Apollo lá no Instagram, falei errado. É um Apollo, galera, é G, é um GLS de 1990, tem até vídeo dele no canal, mas esse aqui é um outro que eu comprei, né, e eu vou estar fazendo sorteio dele, tá galera? Pode ver que ele tá lacrado aqui, ó, né, vai vir com a revista, tá, vai junto com a revista. E eu vou fazer esse sorteio gratuitamente pra vocês, como gratidão por tudo que ter acontecido na minha vida, pela prosperidade do canal. Então eu vou estar sorteando essas duas miniaturas, vou fazer uma live, pra quem já tá acostumado, vai ser igualzinho a do Velozes e Furiosos que eu sorteei, tá, com o nome do canal, que o Adonis ganhou. Vai ser a mesma coisa, eu vou deixar duas fotos lá no Instagram, quem quiser participar, o link do Instagram tá aí abaixo, né, daqui umas três semanas vai rolar esse sorteio. Provavelmente na semana que vem eu posto essa foto, tá, galera? E aí vocês comentam lá, eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês depois. E vai estar já concorrendo automaticamente, só pode apenas um comentário, tá? E aí você tem direito a participar os dois sorteios, tanto desse daqui da escala 1x43, como esse Fusca da escala 1x32, tá? Só que Leandro, e se eu ganhar os dois? Se você ganhar os dois, meu amigo, você vai ter que escolher um ou outro. Não pode levar os dois, tá? Tem que ser oportunidade pra todos. Então aí você vai ter direito de escolher qual que você quer, e aí o próximo ganhador fica com o que normalmente, claro, o primeiro não vai querer, tá? Galera, vamos falar desse unboxing, né, ou unboxing, sei lá como fala. Galera, eu tô muito feliz, por quê? Porque esse aqui é um presente, e é de um de vocês que me assiste sempre aí. É um inscrito que me deu, o Danilo. Danilo, muito obrigado. Rapaz, você não sabe como isso daqui, eu não falo que não é nem pela miniatura, mas pelo seu coração, pelo... por trás de tudo isso daqui, entendeu? Pelo canal, pelo esforço, pela dedicação, e pelo carinho que vocês têm comigo, né, com eu. Eu achei comigo, né, eu tô meio atrapalhado aqui, querendo falar correndo pra não ficar muito longo o vídeo. Mas eu tô muito feliz, eu vou abrir ela agora pra vocês, vocês vão ver qual miniatura que eu ganhei. Eu nunca tive uma miniatura dessa, né, meu, eu tô muito feliz, entendeu? Muito feliz mesmo, muito grato, muita gratidão. De inscrito, é a primeira que eu ganho, né, essa daqui que tá aqui em cima eu ganhei da loja, do Mundo das Miniaturas, né, numa live que eu fiz, pra mim foi muito bacana, pra mim foi muito especial. Mas essa daqui é... representa um de vocês, galera, né? Aliás, representa vocês, né, que é o Danilo que me deu, e eu creio que essa é a primeira de muitas que vão vir ainda. Agradeço muito. Tá vindo uma outra aí também, que eu vou estar divulgando ela, de um rapaz que faz, que é muito bacana. Mas essa daí, segura as pontas aí, vai acompanhando os vídeos, que vai ficar pro próximo. Vamos falar do Danilão aqui. Danilo, muito obrigado mesmo de coração. Cara, você não sabe o valor que isso daqui tem, né, pra eu. É um valor muito especial, é a primeira miniatura de um inscrito que eu tô ganhando. Eu vou guardar isso aqui com muito carinho, muito carinho mesmo. E bora lá ver essa miniatura aí, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos. E, fiquem atentos, vai lá pro Instagram pra participar dessas duas miniaturas aí, de escalas diferentes, que eu vou estar sorteando daqui umas três semanas. Galera, vamos pro vídeo! Fui! Vamos para a abertura dessa bela miniatura. Eu já sei qual que é, porque, óbvio, né? Ele mandou uma foto e me mostrou que ele... Tem outra surpresa aqui, que ele me falou depois, carinho. E eu confesso pra vocês, galera, acho que quando você agrada a Deus, né, faz o bem, as coisas automaticamente retornam pra vocês. Acho que tem até uns vídeos passados aí que eu cheguei a comentar alguma coisa sobre isso. E, galera, eu tinha visto que ele me mostrou um quadrinho de um Opala, né? E, meu, eu fiquei encantado com aquele quadrinho, mas eu não falei nada pra ele, né? Só falou, ó, que bacana, parabéns e tal. E, galera, vocês acreditam que ele me deu também esse quadrinho? Ele falou pra mim, que mandou aqui. Tô abrindo aqui ao vivo, vocês vão ver minha reação ao vivo aqui. Mandou um litro também, pra gente turbinar o Fusca. Ele quer que a gente turbine o Fusca. Eu vou pensar onde eu vou pôr esse litro aí depois, viu? Ai, galera, olha, é muita felicidade pelo carinho que vocês têm me dado. Muito obrigado mesmo. Pelo apoio, né? E, galera, ser um youtuber não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas sempre tem um de vocês aí dando palavras de apoio, de carinho. Eu preciso ver como é que abre essa caixa, hein, Danilão. Não manjo, não. Ah, já descobri aonde é. Eita, nós, mano. Que negócio mais especial aqui, hein. Galera, que bacana, viu? Parecendo uma criança. Galera, olha isso. Olha que bacana. Eu já até falei pra ele. O que eu quero fazer, galera, é pôr mais ou menos aqui, assim, ó. Olha que bacana. Deixa eu ver se ela fica aqui ou não vai ficar. Mas mais ou menos assim, ó. É que eu tenho que colar, né? Mas mais ou menos assim, ó. Colocar. Vai ficar muito legal, né, galera? Ou coloco no SS ali também. Vai ficar bem bacana. E o outro é um litrinho. Pra... Colocar no Fusca? Não sei. Vamos ver onde eu põe isso daqui. Danilo, muito obrigado mesmo, cara. De coração. Muito obrigado. Felicidade. Que presente especial. Maravilha. Talvez vai ficar até longo esse vídeo, hein, galera. Vou correr aqui. Depois eu mostro a miniatura em detalhes pra vocês, tá? Antes que o pessoal reclama. Pô, mas não mostrou a miniatura. Calma, galera. Vai ter um vídeo específico só dela depois, tá bom? Agora aqui é só pra vocês curtirem Meu presente Vê a minha emoção de receber Uma miniatura dessa Danilo, que coisa linda Gente Que coisa mais linda Nossa Galera do céu Olha que coisa mais linda Depois Vou tá fazendo um vídeo específico Dela Então não fica reclamando aí que eu não mostrei Direito não Porque vai ter vídeo dela Com anteninha aqui, anteninha aqui Tem que tomar até cuidado Muito bacana Tchau 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 Muito bacana mesmo, velho A Cindy já chegou aqui pra dar aquela atrapalhada Tem algum kidinho dessa Vai pegar, vai então Tem que tirar ela daqui Obrigado Danilão mais uma vez Tô muito feliz mesmo Vou até ficar admirando ela aqui Muito obrigado mesmo Por todo o carinho Por todo o carinho de vocês galera Para Cindy Vai pra lá Não sei nem como vai sair essa gravação Mas muito obrigado galera Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Para Cindy Fui Fui Tchau 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 Tchau